Esse é pra todos aqueles que têm encarado dificuldades na sua carreira musical Que têm dado no duro sem patrocinadores Têm suportado humilhações, insultos do público Tu que estás aí do outro lado estás na mesma situação Ó isso Não valorizam aquilo que fazes És maltratado quando estás em palco E o teu esforço ninguém dá valor Então nem aí se fazes por amor Se desce pra voltar atrás Eu voltaria e não seguia mais Às vezes me perguntam se aguento No game e nem se o faço a cada momento E esses eventos sempre a mesma me Televisão só passa a mesma x Mas tu consegues acredito em ti E esse dia vai chegar a luz, vai brilhar em ti Se o sol faz a chuva, o negra continua Sempre firme no caminho, tá na luta com seus negas Calças, calças embaixo, só com luz na face Calças embaixo, só com luz na face Ele prepara enquanto estás no face Mesmo na turma entrar com um freestyle Não, não, não panteleia o MC mais mal Ele faz carreira sem um patrocínio Tudo que tem é pelo seu domínio Tudo que tem é pelo seu domínio Tudo que tem é pelo seu domínio Vê que o inevitável seja o figura DL é nos piso Olha, eu dou umas negas Eu sei quantas aquelas que se encontram no momento Como é essa nossa fé Tem cara de pessoas cuidadosas na sua carreira musical Yeah, que estão no mundo da música, you know? Mas tenho fé que muitas coisas vão melhorar Olha, eu dou umas negas Eu sei o daquele que vai atrás E as minhas coisas não estão fáceis Senão nunca falamos melhor Tu vais conseguir, manega